Você já tinha saberes de ser sua profissão? Quero viver disso, quero ser atriz. Não. Na verdade, eu me pergunto até hoje. Por que você foi parar nisso? E eu sofro até hoje, né? Toda vez que eu tô fazendo personagem, eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Porque nunca passa o frio na barriga, é sempre aquela tortura, aquela adrenalina, e eu não gosto de sentir isso. Mas eu tô lá. Tô pagando as contas, né? É, mas eu gosto. Qual que é o seu tesão na sua profissão? A parte que você fala, porra, escolhi certo. Quando as pessoas se identificam e falam assim, cara, eu peguei aquela cena e eu falei, poxa vida, que bonita a cena. E aí eu falo, tá, tudo vale a pena. E de tudo, você já fez TV, cinema e teatro? Sim. Qual que foi o primeiro que você se apaixonou? Falei, cara, é isso que eu quero pra vida. Eu gosto muito de cinema, muito. Porque, teoricamente, a estrutura é diferente, né? A gente ensaia, tem toda uma coisa. E eu amo cinema, amo música. Então, tem tudo a ver. Mas, no Brasil, é coisa complicada, né? Se fosse Hollywood... Mas você é uma pessoa meio... Não vou dizer ansiosa. Vamos dizer impaciente. O cinema, ele tem um processo muito diferente do teatro e da TV. Que você grava ali um ano o negócio pra editar, pra daqui a pouco passar. É um trampo muito maior. Mas a estrutura é diferente. Por exemplo, você ensaia, você tem, sabe, tem um laboratório. Que é totalmente diferente de teatro, que também tem outro tipo de laboratório. A gente ensaia dois meses, três meses e vai pro palco. E novela é fábrica de pizza, né? A gente costuma dizer isso. Grava um monte de cena no dia. E tá aí, tudo bem. Vamos embora e próxima. Next. Entendeu? Então, é outro processo também. E que é muito bacana. Sim. Que é rápido. E o reconhecimento também é rápido, né? É, é rápido. Eu já apanhei na rua. Já apanhou na rua? Ah, já apanhei. Já levou uns tapas na rua. Por causa da Jezabel? Não por conta da Jezabel. As pessoas me odiaram muito por conta da Jezabel, assim. Muitas pessoas me amaram e muitas pessoas me odiaram. E as pessoas confundiram um pouco a situação. Mas mesmo hoje, 2021, a galera ainda confunde? Acha que você é... Muito. Confunde. Confunde. Mas apanha o quê? Um tapinha? Um socão? Um poxa de cabelo? Não. Quando eu tinha 15 anos, eu estreei na Padroeira. Assisti isso, não é? 2 mil. 2 mil. 99, 2 mil. E aí, eu tinha um processo lá que a Brasi, a minha personagem, fazia umas coisas erradas pra me assinhar. Porque eu era uma escrava e ela me assinhar. E eu fazia uma coisa lá pra... Pra zedar. Sabar com a vida dela. Sim. E aí, um dia, eu tava saindo do metrô. A mulher me abordou e falou assim, Ai, você é a Brasi? Eu falei assim, sou. Aí ela, aê! Você não sei o quê! Passe no meu ombro. Eu falei, Puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né? Porque eu corro o risco de levar uns tapas. E aí... Puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né? Puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né? Puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né? Puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né? Puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né? Puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né? Puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né? Puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né? Puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né? Puxa vida, nunca mais eu falo que sou eu, né?